Olá, eu sou a Rafaela Costa e estamos aqui mais uma vez trazendo o Elacast para vocês. E hoje a gente vai entrevistar a psicóloga clínica comportamental e bariátrica, a Maria Aparecida. Muito prazer, Maria Aparecida. Primeiro contato que eu estou tendo com você, né? E pelo pouco que a gente já conversou, eu já estou extremamente curiosa por toda a sua história, sua trajetória. Não só enquanto profissional da área de psicologia, mas também enquanto mulher na vida. Eu vou querer saber bastante coisa de você. A psicologia mesmo é uma área que eu sou muito curiosa e tenho interesse mesmo em saber mais coisas. E eu quero que você fale um pouquinho da sua vida, né? De toda essa trajetória. Como é que foi isso aí? Fica à vontade pra falar. Boa tarde, Rafaela. É um prazer imenso poder atender este convite. Eu nasci em Pão de Açúcar, em Alagoas mesmo. Morava em Delmiro Gouveia. Eu cresci em Delmiro. Em 2004 eu vim embora, para Palmeira. E em 2007 eu tive a oportunidade de ingressar no curso da UFAO, no curso da Psicologia. E fui me apaixonando pela ciência da Psicologia, principalmente pela Psicologia Comportamental, que é a minha abordagem de trabalho. E é que eu sou bastante curiosa também. Já pesquisei algumas vezes, algumas coisas sobre as outras vertentes, mas é que eu mais tenho curiosidade é a comportamental, né? De entender como é que funciona, como é que vocês trabalham. Mas aí eu vou querer saber da sua parte. A Psicologia Comportamental, o objeto de estudo é a interação organismo e ambiente. Então, a gente sempre está fazendo esta ponte, né? Sempre investigando como determinada patologia foi instalada, a partir de qual ambiente. para compreender como é esse comportamento, né? Ele foi adoecendo, ele entrou em um nível patológico. Então, é necessário fazer, em primeiro lugar, a leitura do ambiente da pessoa que foi formada e educada. Sim. Porque realmente tudo contribui para a formação, né? Para as coisas de como a gente se porta, as atitudes, a forma como lida com a vida atualmente. Enfim, tudo são influências externas, né? Além das próprias internas, né? Eu falando aqui, mas a psicóloga é você. E aí, nesse meio tempo, assim, como é que você se interessou pela psicologia? Em que momento foi que você despertou esse interesse pela psicologia? Eu sempre tive uma sede grande por autoconhecimento. Então, assim, a psicologia, né? Ela é um leque que dá essa possibilidade, né? Da pessoa se conhecer melhor e também passar a conhecer melhor as outras pessoas. Isso. Então, não tem como escapar desse autoconhecimento. A pessoa acaba realmente aprofundando muito. Verdade. Começa a ter um leque de possibilidades, começar a fazer uma outra leitura, né? Da vida, do mundo, enfim, de todo o contexto. Eu brinco, às vezes, sabe, Aparecida. Você prefere se chamar de Aparecida ou de Maria? Fica à vontade. Aparecida. De Aparecida. Eu, às vezes, brinco que a psicologia, eu acho que todas as áreas deveriam ter um pouco do estudo da psicologia, né? Na minha visão, porque é onde a gente conhece muito sobre as outras pessoas, né? Então, é algo que sempre vai influenciar em todas as áreas. E aí, a gente vem passando, vem saindo agora do mês de outubro, né? Que foi o mês onde se trabalhou muito a campanha do outubro rosa, né? A ilusão, a campanha contra o câncer, né? De mama. E eu queria saber se você já trabalhou com pacientes que enfrentaram essa luta, né? E como é que foi, assim? Se é que você pode falar muita coisa, né? A campanha, ela é fundamental para conscientizar as mulheres do autocuidado, do princípio básico de cuidar da saúde mental. É um conjunto da saúde física que vai repercutir diretamente na saúde mental. Eu já tive paciente que descobriu já o câncer em estado avançado e precisou de todo esse suporte após a cirurgia. Primeiro, a preparação psicológica para lidar com a cirurgia, ainda mais para quem perdeu uma parte da mama. Então, isso desestrutura, de certa forma, a autoestima. Tem todo um impacto. Já tive paciente que descobriu também já no início. Então, assim, foi 100% de sucesso com o tratamento. Mas é fundamental. As mulheres, elas precisam treinar, instalar esse hábito, esse comportamento precisa ser instalado no cotidiano delas. A questão de fazer o autoexame, de buscar sempre fazer aqueles exames periódicos todos os anos, é essencial aí para estar cuidando da saúde. A prevenção é tudo na nossa vida. Sim, e atualmente, assim, das suas experiências, dos seus atendimentos, é parecida. O que é que mais você acha, como a gente aqui, né, no Elacast, a gente aborda muito sobre a mulher, né? A gente queria saber um pouquinho de como é essa realidade na psicologia e, particularmente, enquanto os seus pacientes. Se você tem mais pacientes que são mulheres ou que são homens, como que é? Mais jovem, mais... e o gênero, né? Se mais mulher ou mais homem, como é que você vê e sente e interpreta isso, né? É, a pergunta é fantástica, a sua pergunta. As mulheres, elas têm uma facilidade maior para procurar aí a psicoterapia. Sim. É o público maior, né, as pesquisas mostram isso. E a gente constata, né, não só por mim, mas por outros analistas do comportamento, a gente constata no dia a dia, né, no cotidiano do consultório, a demanda maior ainda é das mulheres. Elas têm uma preocupação maior com a saúde mental. E os homens, né, aos pouquinhos também esse quadro está melhorando. Sim. Avançou um pouco, mas muitos homens ainda têm o preconceito, o medo da discriminação, aquele medo de ser avaliado como uma pessoa frágil, como uma pessoa fraca. Então, esse tipo de estigma, a gente precisa estar desconstruindo. Verdade. Mas a maior porcentagem ainda da psicoterapia são de mulheres. E você percebe se é um público mais jovem ou um público mais velho, ou isso não tem tanta diferença? As idosas, né, buscam bem menos. Geralmente, o público que mais aparece, que mais procura a psicoterapia, são as jovens e as mulheres adultas. Sim. Aparece com mais frequência. É engraçado essa fala sua, porque quando o homem, às vezes, ele reconhece que precisa, né, ou às vezes ele fica burlando a realidade de que talvez ele realmente precise, e muito por esse preconceito, né, de que, ah, vão achar que eu sou frágil, vão achar que eu isso ou aquilo ou aquilo ou outro, né. E é engraçado porque a mulher, ela consegue ter essa coragem, né, de reconhecer, entender, reconhecer e ir em busca, né. E o homem fica muito nessa resistência por achar que, ah, vão me achar fraco, vão me achar isso ou aquilo ou outro. E isso, de certa forma, não sei, mas pra mim, tem uma visão de que parece que a mulher, ela sempre vai ser a mais frágil, né. E aí o homem, ele vai manter esse, esse, não sei, esse status de que, ah, não, vou segurar a barra aqui porque eu sou forte, não vou poder, não vou procurar ajuda pra me mostrar fraco, né. Parece muito isso, assim, e é lamentável, né, porque a gente sabe que muitas pessoas, seja homem, seja mulher, jovem, adulto, o que é que seja, né, enfrenta as situações que precisam ser resolvidas, né. Eu mesmo sou uma das que sou adepta da psicoterapia, né, e se necessário também da psiquiatria, né, que é, são coisas que andam, muitas vezes, lado a lado, né, eu sei que a psicologia, ela não indica, né, não receita medicamentos, né, isso? Isso. Eu não entendo muito bem como é que funciona, tanto que no começo eu achava que o psicólogo era quem receitava medicações, né, mas não, é, é, o psiquiatra quem faz mais esse, esse processo, né, medicamentoso, lida mais com isso do que o psicólogo, não é isso? Exato, mas hoje ainda é muito comum, né, as pessoas, elas confundem, elas chegam pra psicoterapia, acreditando que vai ter um, vai passar o medicamento, é, no final, e aí a pessoa vai explicando como funciona, né, a psicoterapia, quando a pessoa identifica que realmente aquele quadro já está em um nível patológico maior, e que é necessário também uma avaliação psiquiátrica, aí a pessoa também encaminha. Perfeito. Maria, eu queria também saber, né, algumas coisas que eu pude pesquisar por aí, né, e aí você comentou também que atende ao público infantil, né, adolescente e adulto, faz avaliação psicológica para bariátrica e para pacientes que irão se submeter à vasectomia e lá que é adulto. Também realiza orientação profissional para estudantes, criou um projeto social voltado para a comunidade com o minicurso do projeto Crescimento Pessoal e Desenvolvimento de Habilidade Social, tá correto? Corretíssimo. Onde é totalmente gratuito. Eu confesso que quando a gente estava conversando aí, antes de começar aqui, fiquei muito surpresa e feliz em saber, né, que existem profissionais como você, que trazem, né, projetos sociais de forma gratuita, porque a gente sabe que hoje o atendimento psicoterapêutico e psiquiátrico, enfim, a saúde no geral, ela acaba estando bem cara, né, e essas alternativas, elas são fundamentais, né, eu acho que é incrível isso que você está fazendo e eu queria saber um pouco mais, né, que você destrinchasse um pouco mais como que é esse trabalho, esse projeto e como você pensou e chegou a isso. Durante toda a minha juventude, eu sempre fiz trabalhos voluntários, né, para a comunidade. Em 2021, eu fui pensando o projeto, porque eu sempre, desde quando eu entrei na graduação de psicologia, eu sempre tive o objetivo de quando finalizar, eu iria criar um projeto voltado para atender a comunidade, né, atender de que forma? Levar algum conhecimento específico da psicologia para contribuir de alguma forma com a vida das pessoas. Então, esse projeto, ele foi gestado com muito amor, com muito carinho, né, ele foi pensado, né, dediquei um bom tempo, alguns meses construindo, porque eu precisaria escolher e selecionar os temas, né, precisaria ser temas bem relevantes, e aí eu fui montando o projeto em 2021, né, eu abri as inscrições para a primeira turma e agora em 2023, agora em setembro, já finalizei aí a sexta turma. Aí o público vem crescendo, o respaldo do pessoal tem sido muito bacana, excelente, assim, a troca de conhecimento no primeiro encontro, porque são quatro semanas, quatro temáticas diferentes. Sim. Na primeira temática eu falo um pouco sobre a funcionalidade cerebral, porque é a base para compreender os outros encontros, as outras temáticas, e aí são vários tópicos que são discutidos durante o primeiro encontro. Sim. Eu falo um pouco sobre como a autoestima é construída, como o comportamento é instalado, são vários aspectos que eu estou abordando no primeiro encontro. Sim. No segundo encontro eu falo só sobre a habilidade social, que aí no caso eu vou estar entrando na questão da assertividade, como ter um comportamento mais assertivo. Sim. Porque as pessoas, elas vão apresentando comportamentos, muitas vezes não assertivos, muito passivos ou muito agressivos, e aí acabam gerando muitos prejuízos. É. Porque a comunicação, ela fica totalmente prejudicada. E quando a gente fala de habilidade social, todo contexto a gente precisa treinar e estar desenvolvendo a habilidade social. Verdade. Seja no contexto familiar, seja no contexto do ambiente do trabalho, no ambiente social, todos os contextos a gente precisa exercer a habilidade social. É verdade. E no terceiro encontro eu não poderia jamais deixar de fora os temas mais relevantes e mais adoecedores do mundo inteiro. Que eu vou falar sobre a ansiedade e sobre comportamentos depressivos e as consequências desses transtornos para a vida das pessoas. Sim. E no quarto encontro do mini curso eu fecho com a temática dos cuidados principais com a saúde mental e principalmente como elaborar o passo a passo de como fazer um planejamento de vida estratégico. Então eu trabalho com o pessoal passo a passo de como construir. Porque as pessoas têm objetivos, têm metas, mas têm muita dificuldade de colocar em prática. Aí muitas vezes inicia um projeto, não consegue concluir. Aí fica procrastinando. Aí na última temática eu falo um pouco sobre inteligência emocional, como é que funciona. O passo a passo de como evitar ou vencer a procrastinação. Então o mini curso ele foi voltado justamente para os temas mais relevantes. Aqueles que as pessoas têm mais dificuldade e aqueles que eu percebo que aparecem bastante no consultório. Ai que maravilha. Eu já quero uma vaga. Eu já quero me inscrever na outra turma. Pode ter certeza. 2024, aguarde. Pode ter certeza que eu já estou inscrita, já estou lá. Porque tudo que envolve essas coisas eu estou buscando. Ótimo, será uma pela mini curso. A gente sabe que é muito importante. E eu aprendi na pele, passando na pele, algumas dificuldades. Infelizmente a gente tem muito isso. O ser humano, né? Só ver a necessidade e buscar, corrigir, se ajudar quando está ali já nas últimas classes. E praticamente foi assim comigo, né? E eu sei que com muita gente acaba sendo assim. Mas achei fantástico o projeto. Não só por ser gratuito, mas pela forma como você subdividiu, né? Obviamente, de acordo com o que você viu que realmente é necessário. E essa logística de primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo, digamos assim. Isso. Da forma como você abordou, acho extremamente interessante. E como você citou aí a ansiedade e a depressão, que são as duas doenças que mais atingem as pessoas nos últimos tempos. Mais incapacitantes. Mais incapacitantes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de cada uma das duas aqui pra gente. Tentando esclarecer, né? De como é que acontece. A gente sabe que com cada pessoa é diferente, né? Age de uma forma diferente. Mas você, enquanto falando na área da psicologia, como é que você traz pra gente um pouquinho de informações sobre os dois. Tanto a ansiedade quanto a depressão. Muitas pessoas perguntam assim, né? Aparecida, né? De onde vem a ansiedade? É como se a ansiedade, ela tivesse surgido um dia desse. E não é bem assim. A ansiedade, ela sempre fez parte de todo o processo de evolução humana. Sempre. Desde o homem primitivo, que ele já apresentava ansiedade. Porque a ansiedade, ela faz parte de todo o organismo humano. Sim. O problema é quando esta ansiedade, ela deixa de estar em seu nível considerado normal e passa a ser emitida em um nível mais patológico. E aí começa a gerar vários prejuízos na vida da pessoa. Começa a prejudicar várias atividades que a pessoa... Me falaram uma vez em relação à ansiedade, né? E tudo mais. Da mesma forma que se trata muito sobre a ansiedade e se fala atualmente, né? Como você acabou de falar. Ela já é presente. Ela já vem presente. Assim como o medo, por exemplo. É outra situação, né? Outro estado emocional que... Ele não surge, assim... Ah, a partir de agora eu tenho medo. Não é da noite para o dia, né? Que se cria. É algo que é construído e que também tem a sua importância, né? Porque uma vez um amigo que é bombeiro, ele olhou assim para mim e disse Ah, Rafa, mas o medo ele é importante sim. Porque se a gente não tem o medo, ele tem a função dele. Porque se a gente não tem o medo, a gente pode cometer coisas que, entendeu? Sejam muito graves pela ausência do medo, né? Então eu acho que cada coisa tem a sua importância, né? Tem a sua relevância. E essa questão da ansiedade, poxa, assim... Ao começar aqui, ah, o pessoal fala assim, ah, parece que desde o primeiro, parece que Rafa já apresenta, não sei o quê. Eu falo assim, não, gente, deu friozinho na barriga assim, toda vez que a gente vai entrar no ar, dá o friozinho na barriga. Faz parte, né? E um pouquinho da ansiedade, porque a gente está nessa esperança, na expectativa. Então realmente cria um pouquinho desse sentimento, né? E dessa sensação, enfim. Mas é o que você falou. É o nível, né? Da coisa que prejudica. Vai diferenciar. E muitas vezes pode acabar prejudicando, né? De formas que impossibilitam, né? De você fazer alguma coisa. E realmente adoece, né? Sim. E é muito interessante. E eu preciso destacar que a ansiedade e o medo, né? Acaba se confundindo. Porque é uma emoção que aciona a mesma área. Sim. No cérebro a gente tem uma área chamada amígdala. E essa amígdala, ela dispara, né? Todos nós, né? Sim. Somos programados para, diante de uma situação que o cérebro reconhece como uma ameaça, essa amígdala, ela vai disparar. Entendi. E aí, o que acontece com esse organismo? A gente se prepara para fugir ou para atacar. Sim. É um processo natural. O que diferencia a ansiedade do medo, né? Só o medo natural do organismo. O medo, né? Ele está presente, ele é acionado quando a situação está acontecendo no momento real, presente. No aqui e agora. Sim. Por exemplo, né? Um acidente, um assalto, então está acontecendo aqui e agora. A ansiedade, ela está mais relacionada a um sofrimento por antecipação. Sim. A pessoa fica naquela angústia, naquela tensão de que, ah, a qualquer momento, algo ruim pode ocorrer. Sim. E muitas vezes o cérebro fica fantasiando ali, imaginando muitas coisas que nem sempre acontecem. Às vezes a pessoa imaginou uma catástrofe, aí não aconteceu. Aí a pessoa se desgastou, né? Liberou muito cortisol no organismo, adrenalina. E a pessoa fica ali depois se questionando. Poxa, eu imaginei isso, isso, isso. Não aconteceu. Então existe uma pré-sinalização. Sim. No caso da ansiedade. Primeiro, por exemplo, né? Se um aluno, se ele tirou nota baixa. E aí no dia da reunião, a depender do perfil, né? Ali do pai ou da mãe, ele já fica tenso. Então tem reunião, marcaram a reunião, meus pais irão à escola, né? E vão tomar consciência ali do meu boletim, em vermelho. É. Então, veja, nesse período, isso é suficiente pra aquele organismo daquele aluno começar a manifestar sintomas de ansiedade. Verdade. Principalmente, né? Se ele tiver, já a depender de consequências anteriores relacionadas à atitude que os pais irão tomar. Sim. Quando você deparar com aquele boletim vermelho. Então, esse tempo, né? Entre o dia que foi marcada o plantão pedagógico. Até chegar lá na data marcada, o tempo que esse aluno fica imaginando. Então, é amanhã ou é depois de amanhã, a gente tá mais próximo. Ele vai ficar mais angustiado e mais inquieto. Sim. Foi só um exemplo. Mas aí a pessoa pode trazer... Pra várias situações, né? Exatamente. E quanto à depressão, eu já ouvi também falar, assim como você falou, que a ansiedade é a antecipação de algumas coisas. Eu também já ouvi falar que a depressão é o acúmulo do passado, né? De trazer ainda consigo. Não sei se essa realmente é uma boa leitura. Mas me falaram, né? Em algumas situações já me falaram que a depressão, enquanto a ansiedade é a antecipação de coisas, né? Que estão lá no futuro, enfim, que a gente cria pensando no futuro. A depressão tem a ver com muita coisa do que a gente já viveu. Ou que a gente fica meio que apegado ao passado, assim. Então, como é aí na psicologia de fato, né? Porque os boatos existem. Para a psicologia comportamental, a leitura que é feita aí da depressão é como um desamparo. É um desamparo aprendido. Existe um modelo, um modelo experiencial que é do Selima, Martin Selima. As pessoas podem estar aí procurando, pesquisando depois. Podem colocar aí experimentos com cães. E digitar assim, desamparo aprendido. Que aparece todo o experimento, como foi montado. E a depressão, para a psicologia comportamental, ela é vista como um desamparo a partir de que ponto? Em situações onde esse sujeito, ele é exposto a situações de incontrolabilidade. O que é uma situação de incontrolabilidade? É aquela situação onde a pessoa, ela não tem o controle de resolver naquele momento. Sim. É como, por exemplo, uma criança que ela vive em um contexto de violência. E ela volta, ela vai para a escola, ela volta para aquele mesmo contexto de violência. Ela não tem para onde ir, ela fica ali. Ou pode ser uma mulher também, uma mulher que é vítima de relacionamento abusivo, vítima de violência sexual, violência doméstica. Eu vejo uma situação de incontrolabilidade, pelo menos por algum momento, algum tempo. Algum tempo, né? Até se ela conseguir desenvolver alguma habilidade de buscar ajuda, de denunciar, de buscar socorro. Mas tem mulheres, eu já acompanhei mulheres que passaram por essa situação anos e anos e anos. Por medo, por várias situações, por dependência emocional, dependência financeira. Então, isso gera muito sofrimento. Sim. E aí o organismo, ele é colocado diante dessa situação aversiva. E o cérebro vai percebendo que não adianta reagir. Veja, é uma aprendizagem, de forma disfuncional. Mas que a pessoa, ela começa a visualizar aquela situação. Não, é preciso, é como se ela realmente fosse paralisando. Ela não vai reagindo mais. Ou a pessoa reagiu em determinado momento, aí não funcionou. E aí, em várias outras situações, a pessoa continua paralisando ali. Entendi. Vai acomodando, digamos assim, né? Exatamente. O cérebro, ele não reconhece, ele não consegue ver uma saída, uma possibilidade. Sim. E isso pode generalizar para várias outras situações. Então, a pessoa começa a paralisar, paralisar. E aí, entra no quadro que as pessoas conhecem como depressão. E aí, existe a depressão leve. É muito importante destacar isso. A depressão moderada e também a depressão grave. Geralmente, quando chega uma depressão grave, aquela pessoa que não buscou ajuda, quando estava no início, foi em quadro moderado. Foi se estendendo, acreditava que ia dar conta sozinha, não buscou ajuda. Então, já acompanhei muitas mulheres que deixaram primeiro acontecer, se agravar para depois, como já estava assim, naquele quadro que não saía mais do quarto, não tomava banho, não se cuidava mais, estava entregue, já não reagia. Então, já foi a família que conduziu esta mulher para buscar ajuda. Por isso que é muito importante conscientizar as mulheres, identificou tristeza, angústia, por mais de duas, por mais de três ou quatro semanas, sinal de aleita. Buscar um profissional para fazer aí uma avaliação. Realmente, eu fico até meio, nesse momento, meio emocionadazinha, assim, porque foi uma situação que já aconteceu comigo, assim como tantas pessoas passam, né, por a ansiedade, uma depressão, e às vezes é no nível leve ou moderado, né, e aí por ser moderado, por ser leve, não, vai passar, eu vou conseguir solucionar aqui sozinha, que foi o meu caso, né, logo no começo. No começo, eu, não, vai passar, vai dar certo, que foi. Não consegui identificar, né. Primeiro, primeiro que não consegui identificar, né, o que realmente era. E até a aceitação, né, o processo. E a aceitação, exatamente, do que realmente era, achava que era só uma tristezazinha, alguma coisa que aconteceu de errado, e daqui a pouco passava o período mais pesado, e daqui a pouco tava tranquila, do nada, entre aspas, uma outra situação ainda mais pesada do que a última. E vinha, novamente, ficava bem, daqui a pouco, quando recaía de novo, uma situação ainda mais pesada do que foi a última. E foi quando eu fui aprendendo, né, que tinha alguma coisa de errado, mas não sabia muito bem o que era, enfim. Logo na infância, fui diagnosticada por um clínico geral, não diagnosticada, mas indicada a procurar um profissional da área de psicologia, né, pra tratar isso. E investigar um pouquinho mais, já tinha algum indício, né, eu acredito. E fomos negligenciando, e eu mesma, depois, fui negligenciando, assim como tantas pessoas, eu imagino, que fazem isso, né. Bastante. E muito mesmo. E é como eu falei, muitas situações, a gente sabe que a questão financeira influencia, que foi uma das minhas primeiras situações, né, No momento, eu não tinha condições de buscar ajuda, e no público era bem difícil também, né, na saúde pública, de conseguir. Até que chegou um momento que eu já financeiramente estava melhor, e foi quando eu disse, não, agora ou vai ou vai, que é como você falou. Chegou um momento em que eu precisei entrar numa situação muito pesada, onde eu não me reconhecia mais, e os meus amigos, as pessoas que sabiam daquilo que eu tava vivendo, Minha família quase ninguém, agora vai saber, mas a minha família quase ninguém, assim, por eu ser muito dinâmica, falar muito, e a comunicação, conseguia disfarçar, entendeu? E as pessoas, nunca, tanto que professores, professoras, lembro como hoje, de uma professora que chegou pra mim, e quando eu fui, era uma professora que eu gostava muito, E eu me abria muito com ela, né, aí quando eu fui comentar, e que eu fui perguntar se não conhecia algum, professora, não conhecia algum psicólogo, algum psicólogo pra indicar, E fui contar a situação que eu tava enfrentando, ela olhou assim e falou, Rafa, que ela costumava até me chamar de Rafa Doida, por ser muito alegrinha e brincalhona, Eu não acredito que você tá passando por isso, mas não falou no sentido de não acreditar, mas assim, não parecia que eu tava enfrentando aquilo, Que eu disfarçava muito bem, ela se surpreendeu, né, e aí muitas vezes, muitas pessoas, o quanto de, o quanto, quando eu comecei a estudar, E procurar ajuda, eu passei também a estudar muito sobre, pesquisar, o quanto de humoristas, né, atores da área, que a gente vê alegres a todo momento, Sorrindo, encenando coisas, humoristas mesmo de stand-up, enfim, o quanto que essas pessoas passam por essas situações, né, e eu fiquei assim, realmente chocada, Como é que pode, assim, pessoas, e eu olhava pra mim e dizia, como é que pode, entendeu? Como assim? Não dá pra entender, E é por isso que a psicologia, eu ainda tenho uma vontadezinha no fundo de estudar psicologia, não sei se eu tenho paciência, Porque uma faculdade já consumiu meus neurônios, eu fico pensando se outra não vai tirar o restinho que ainda tá funcionando aqui, Mas, realmente, é uma área que é incrível, né, o estudo da mente, que é o nosso verdadeiro coração, como a gente fala, E a gente tava falando antes de começar aqui, é, porque a gente romantiza, né, ah, que o coração é a emoção, não sei o que, Mas isso é só uma, é, uma metáfora, não é? Porque quem realmente, o coração é só mais uma máquina que tá bombeando ali, O sangue e tudo, mas quem realmente coordena absolutamente tudo é a mente, né? Então, como a gente também comentou antes, é, às vezes, o corpo pode estar extremamente cansado, O corpo físico, né, a, 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 a carne em si, né, é, a estrutura física pode estar muito bem, né, descansada, Enfim, no gás total, mas se a mente não tá tão legal, ela influencia no resto. Vai comprometer. E o contrário, né, a gente, ah, o corpo pode estar bem em tudo e a mente não, e não vai muito pra frente, né, E é realmente isso, assim, é o comando de tudo, a mente, então, quanto mais a gente se conhece, Que é um negócio que é muito doloroso, o autoconhecimento, tô vendo na pele isso, Mas é extremamente importante, é muito necessário, e o quanto vocês profissionais da área, né, Que, muitas vezes, como eu vivi isso, né, que, ah, acho que eu sozinha vou conseguir passar por isso, E eu tenho certeza que tantas outras pessoas pensam assim, e não é, né, o auxílio de outras pessoas, Que tem técnicas, domínios, né, pra ajudar, estratégias pra ajudar de forma científica também, né, Com estudos, enfim, é realmente muito importante, e eu bato palmas milhões de vezes pra vocês, Porque realmente é extremamente importante, de verdade mesmo, e eu queria que você falasse mais alguma coisa Que você tiver pra falar, onde é que você trabalha, onde você atualmente tá somente em Palmeira dos Índios, Onde mais você atende, o que mais você faz, se tiver mais alguma coisa, que a gente já tá caminhando, Eu acho aqui, pra finalizar, né, e aí você fica à vontade pra falar mais algumas coisas, E com certeza, onde você trabalha atualmente, onde atende, de que forma, porque hoje em dia tem online também, né, Eu acho que você também já entrou nessa realidade, e fica à vontade. Eu iniciei atendendo em Arapiraca, mas hoje eu estou atendendo apenas em Palmeira, É na Casa de Oclém, é na rua Soares Mota, e aí a partir da pandemia, eu também precisei me adaptar A modalidade online, eu gosto muito do presencial, do cara a cara, né, de sentir pertinho a energia, o calor do pessoal, Mas o online hoje, ele também... É uma realidade, né? É uma realidade que a gente precisa abraçar, acaba facilitando a vida, né, de muitas pessoas. Eu trabalho na Cardioclinha e também na instituição, na Divina Misericórdia, Sim. Que aí já é direcionada mais a um público exclusivo com a dependência química. Eu também fiz especialização nesta área também. Uhum. Aí a sua especialização? Em saúde mental. Em saúde mental. E também em dependência química. Entendi. Muito interessante. E aí em suas redes sociais, Maria, diga todas as redes sociais, se você tem Instagram, se você tem número pra contato, ou somente pela clínica mesmo, como que funciona? O Instagram é arroba PC, underline Aparecida. Certo. E o Facebook é Aparecida Silva. Aparecida Silva. No momento só tem essas duas aí. Essas duas. E aí, a maior parte dos seus atendimentos, eles são mais online ou... Já voltou muito, né, em massa a questão dos presenciais, como é que tem sido? Está mais equilibrado, entre presencial e online. Entendi. Na terça, na quarta e no sábado, né, estou na cardiopin, em um horário presencial e no outro horário online. Perfeito. Adorei conversar com você. Com certeza, nos bastidores eu vou conversar ainda mais. Fica à vontade. Ou sondar mais sobre o assunto, porque realmente me interessa muito mesmo. E estou muito grata por você ter aceitado o nosso convite. Espero que você retorne mais vezes, certo? Será um prazer. O Elacast está de portas abertas pra gente conversar. Que a gente sabe que é um assunto que a todo momento está, né, com coisas novas a serem abordadas, tratadas e agradecer mais uma vez de verdade, né, pela sua presença, pelo aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, né, pela honra de poder contribuir um pouco aí, trazendo um pouco do conhecimento da psicologia comportamental, né, estou à disposição aí de vocês. Um beijão no coração aí de todas as mulheres, né, se cuidem, né, a autoestima elevada é importante. Beijão no coração e até a próxima. E é isso, dizer pra vocês que esse é o nosso Elacast falando sobre o universo feminino, mas também sobre um pouquinho de tudo, né, a gente falou aqui sobre um pouquinho de tudo porque a mulher, ela está inserida em todos os cenários possíveis, né, e agradecer a todo mundo que está assistindo e que fiquem de olho que nós teremos muitos episódios mais à frente, né, outros também colocando de volta aqui convidados que já vieram. E é isso, gente, muito obrigada e até o próximo Elacast!